Para quem não lembra, a biquinha da rua Índio Peri, foi coberta, olha o barulho da água. Essa biquinha serviu como ponte abastecedora por mais de 30 anos aos moradores. E aí ela foi coberta, a prefeitura veio, porque os moradores de rua acabavam usando e aí foi feita essa intervenção aqui. Esse terreno ali, é onde ocorrem as nascentes, que é uma das nascentes do córrego do Índio. E ela atravessa, vem por aqui, como aqui, ela está passando e corre. Sentindo o córrego do Índio que vai desembocar lá na vila continental. Pessoal, lembra dessa bica? Eu moro no bairro há 57 anos. A gente pegava água aqui para beber. Mas a senhora mora há quanto tempo aqui no Peri? Mais de 30 anos. Mas a senhora chegou a ver a biquinha funcionando? Eu vi muitas vezes. Às vezes quando faltava água, vinha que eu fui e não pegava água aqui também. Não faltava água no bairro. É que quando a senhora chegou há 30 anos atrás, já tinha água encanada, né? É, senhora. Senhora Francisca, se tivesse uma revitalização dessa nascente? Acharia que não, claro, né? Porque, afinal de contas, ela botava esses moradores de rua aqui, eles cruzam, com sede. Por exemplo, eles aqui, se alguém não der um copo d'água, eles passam sede. Se alguém não der um copo d'água e a pessoa não atender, já acontece, né? Tem até medo, no mundo que nós vivemos, tem até medo de se aproximar com o que é. Às vezes é um copo d'água que eles estão comendo, né? Mas tiraram isso também. Não tem outra coisa aqui. A gente lá não pode. Existe pesquisa que fala que está mais difícil os moradores de rua conseguirem água limpa para beber do que comida. E água não tem, água não tem, água não tem, não tem uma coisa aqui. Não tem outra, né? Todas as bicas da região foram fechadas. A de lá foi fechada. Estou indo lá agora. Então a senhora acha que a revitalização da bica é uma ótima? É muito importante. Eu não acho. Tá bom. Do ponto de vista, eu acho. Afinal de contas, a gente tem que pensar nesses coitados. Nós não sabemos por que é que eles estão na rua. Será que é o que eles querem ou é o destino deles? Ou a situação que levou a ele. É a verdade. Nós não sabemos qual é o motivo. Sou verdade. Às vezes é a situação, às vezes a pessoa que vive no interior, no nordeste mesmo. Até a depressão leva muita gente para a rua. A depressão também. Aí vem para a cidade grande pensando em conseguir melhores situações de vida. Aí quando chega aqui, não encontra nada, aquele sonho que ele queria. É. Não encontra nada. Aí se joga na rua. É. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.